A CIDADE NO BRASIL 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 Por o que ele fez por mim Quero viver, Senhor Rendida sempre, só a Ti Pongo a tus pies lo que sou Por que diste tão sonido por mim Toda a sua sangue me ha limpiado Su poder me ha salvado Adiós a glória Por o que ele fez por mim Adiós a glória Adiós a glória Adiós a glória Por o que ele fez por mim Com sua sangue me ha limpiado Su poder me ha salvado Adiós a glória Por o que ele fez por mim Adiós a glória Adiós a glória Adiós a glória Adiós a glória Na honra E o poder Por o que ele fez por mim Adiós a glória Adiós a glória Adiós a glória Por o que ele fez por mim Adiós a glória 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 O Salvador enviou A que decís Que por salvar me vio E em uma cruz Se fio por mim, murió Meu coração entona A canção Cuão grande é ser Cuão grande é ser Meu coração entona A canção Cuão grande é ser Cuão grande é ser Cuão grande é ser Me chamar a sua presença Al dulce hogar Al cielo de esplendor Me adorarei Cantando Cuão grande é ser Infinito amor Mi coração entona Toda a canção Cuão grande é ser Cuão grande é ser Mi coração entona A canção Cuão grande é ser 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 Alabança Cuão grande é ser Cuão grande é ser Cuão grande é ser Cuão grande é ser A presença de nosso Redentor Uma voz, uma história Diremos o grande vencedor A vitória é segura A presença do Senhor Oh, pelear com a mirada Que está no protector Quando estemos em glória A presença de nosso Redentor Uma voz, uma história Diremos o grande vencedor O perdão a cristianos De la cruz e caminar De triunfo em triunfo Sempre firmes avançar Quando estemos em glória A presença de nosso Redentor Uma voz, uma história Diremos o grande vencedor Adelante Em la luta Os soldados de la fé Com a sua gracia triunfaremos Glória a Cristo nosso Red A presença de nosso Redentor Uma voz, uma história Diremos o grande vencedor Quando estemos em glória Em presença de nosso Redentor Uma voz, uma história Diremos o grande vencedor Uma voz, uma história Glória Diremos o grande vencedor Cantar 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 Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto